Está começando o Bem Viver, seu espaço semanal de conteúdo sobre alimentação saudável, agroecologia, saúde e cultura. Eu sou Luana Ibelli e por aqui a gente vai ter uma boa prosa sobre iniciativas que estão deixando o mundo mais leve. Vem comigo? No momento agroecológico, conheça o projeto do MST que começou na pandemia e que até hoje continua alimentando muita gente no Paraná. Tem entrevista especial com o ministro dos Direitos Humanos, Silvio Almeida. No Alimenta Saúde, saiba como foi o evento que comemorou a volta do Programa de Aquisição de Alimentos. E no Mosaico Cultural, o documentário Minha Perna, Minha Classe celebra o legado do líder camponês Manuel da Conceição. E tem mais pra ver tudo, fica com a gente que o Bem Viver está só começando. Momento agroecológico. No Paraná, o Centro de Produção Antônio Tavares foi criado pelo Movimento dos Trabalhadores Rurais Sem Terra, o MST, para socorrer famílias vulneráveis durante a pandemia, com a doação de alimentos saudáveis produzidos em assentamentos. Um trabalho que dá frutos até hoje, promovendo segurança alimentar e combatendo preconceitos. Vamos conferir na reportagem especial de Yolanda Depisol e Lucas Weber. Quando cheguei aqui em 2014, cheguei aqui com duas mudas de roupa e R$ 50,00 no bolso. Porque estava numa situação já difícil na cidade, fui muito bem recebido. Então, para mim, o MST é uma grande família. Quando nós tivemos aí o início da pandemia, a gente, numa das reuniões que a gente teve com o pessoal da agricultura, né, da produção e também com a dirigência geral do MST, uma solução para a gente tentar ajudar o povo que estava passando necessidade nas periferias das grandes cidades, né. E através dessas reuniões, aí a gente montou os Centros de Produção Antônio Tavares. O Centro de Produção Antônio Tavares, eles levam o nome, inclusive, do Antônio Tavares, porque no marco onde eles surgem, que era o contexto da pandemia, foi justamente o marco dos 20 anos do assassinato do Antônio Tavares, que foi o massacre na BR-277, ocasionado pelo então governo do Estado, do Jaime Lerner e a polícia militar. Na prática, eles são hortas, são hortas agroflorestais, hortas agroecológicas, que nasceram no momento mais crítico da pandemia com o propósito de produzir alimento saudável. Então, a gente estava entendendo, ó, a gente precisa comer bem, direito e comida saudável de verdade para a gente também ter uma imunidade boa e ter saúde para enfrentar a pandemia. Mas, para além disso, eles surgem também com esse propósito de, de imediato, poder fazer esse alimento também chegar à maioria da população, especialmente nos centros urbanos próximos a nós, que estavam, aí sim, sem condição sequer de plantar, que dirá de acessar um alimento, uma comida de verdade. E também eles vão cumprir com essa tarefa de gerar renda para as famílias. Trabalho na agricultura orgânica, né? Já tem dois anos que a gente trabalha com isso, eu e meu esposo. Assim, eu não gostava, não. Não gostava de, não gostava de trabalhar na roça, né? Assim, vamos falar no dito popular roça. Gostava de trabalhar com a terra. Mas o meu esposo que queria, né? E aí ele falou assim, vamos? Eu falei, ah, vamos. Vamos assim, não vamos, não assim, muito. Mas depois que a gente começou a plantar, e dali saía toneladas, assim, de alimentos para doação, e aquilo foi me cativando e eu fui tendo mais gosto de continuar ali dentro trabalhando. Aproximadamente, desde o início da pandemia, foram feitas 11 doações daqui do nosso acampamento. Dessas 11 doações, incluindo Londrina e Centenário, umas 10 eu participei. E assim, na entrega, gente, é sem explicação. Você vê assim, no olhar das famílias que estão recebendo aquelas cestas com aqueles alimentos, a gratidão deles no olhar por estarem em casa, sem poder trabalhar, ou até mesmo terem perdido seus empregos, essa doação que a gente faz seria um alento para essas pessoas. E para mim é muito emocionante isso, ajudar as pessoas e saber que elas estão consumindo produtos produzidos pelas nossas mãos, sem agrotóxico, sem, no dito, popular veneno. Isso é muito gratificante. E quando a gente vê as fotos, os vídeos, aquilo me emociona, e muito. Para quem não conhece, né? O movimento, o MST, acha que é uma coisa horrenda, né? Que não é bem visto, né? Aos olhos de todos. Tem muita gente que tem muito preconceito. Mas só que através dessas doações, eles veem que não é o que eles pensam, né? Uma das primeiras doações que eu participei, que foi aqui em Centenário, a gente sentiu, assim, um certo receio. A gente já havia feito um levantamento, né? De mais ou menos quantas famílias estavam em sistema precário, né? Na periferia. Aí fizemos a coleta das doações, né? Montamos as cestas e fomos levar. Quando já chegamos lá com o caminhão com as cestas, o povo vinha, assim, meio que, meio, né? Ah, vai ter que pagar, né? Não, essa é doação, é pra vocês, né? É o MST que tá doando, nós estamos produzindo, né? E fazendo também o trabalho de base, né? Chamando essas pessoas, se acaso quiserem vir ao acampamento. Inclusive, da primeira doação que a gente fez, teve duas famílias que saíram da periferia e estão hoje morando aqui no acampamento. A gente circulou em inúmeros lugares, não só nas cidades de interior, mas também nas grandes metrópoles. No nosso caso aqui, fizemos inúmeras ações de solidariedade em Londrina, nos bairros mais afastados, em lugares onde sequer chegava carro e a gente tinha, muitas vezes, que descer com os alimentos na mão pra levar pra população. Mas o que tinha de mais simbólico nisso e mais emocionante era quando as pessoas passavam a olhar aquele alimento que a gente levava pra eles. Abóbora, mandioca, batata, maracujá, banana, arroz, feijão, o leite. E quando eles olhavam pra aquilo e falavam, e associavam isso à nossa bandeira, ao nosso boné, falavam, ah, isso que é o MST. Então a gente entendia que a gente não precisava explicar mais nada. A função social da reforma agrária popular, a nossa função social, ela se resolvia, ela se explicava quando a gente conseguia chegar naquele que estava com fome e entregar pra ele o fruto do nosso trabalho, que era o fruto da nossa luta pela terra. A luta pela reforma agrária popular tem tudo a ver com uma outra que é fundamental pra melhorar a sociedade brasileira, o antirracismo. Vamos entender mais sobre o tema com um dos principais nomes da luta antirracista no Brasil, o atual ministro de Direitos Humanos, Silvio Almeida. Ele conversou com o MST e a gente traz aqui o resultado dessa entrevista. Trabalhadoras e trabalhadores do Brasil, vocês existem e são valiosos pra nós. Mulheres do Brasil, vocês existem e são valiosas pra nós. Homens e mulheres pretos e pretas do Brasil, vocês existem e são pessoas valiosas pra nós. Povos indígenas deste país, vocês existem e são valiosas pra nós. Pessoas lésbicas, gays, bissexuais, transexuais, travestis, intersexo e não binárias, vocês existem e são valiosas pra nós. Pessoas em situação de rua, vocês existem e são valiosas pra nós. Pessoas com deficiência, pessoas idosas, anistiados, filhos de anistiados, vítimas de violência, vítimas da fome e da falta de moradia, pessoas que sofrem com falta de acesso à saúde, companheiras, as empregadas domésticas, todos e todas que sofrem com a falta de transporte, todos e todas que têm seus direitos violados, vocês existem e são valiosos pra nós. Com esse compromisso, quero ser ministro de um país que põe a vida e a dignidade em primeiro lugar. O Brasil é um país que historicamente é um país que tem muitos conflitos relacionados fundamentalmente. A desigualdade é um país fundamentalmente desigual, um país que se forma a partir da periferia do capitalismo, um país que foi um país colonizado, enfim, e que uma série de processos formou uma apureesia débil, sempre ligada aos interesses internacionais e que pouco se colocou à disposição de transformar o Brasil, de superar os problemas históricos do Brasil. Então, nesse sentido, a indelinação do Brasil se forma também como é comum na América Latina. É mais comum até no restante da América Latina como uma ideia de resistência contra o colonialismo. a luta pela terra, ela se dá também nos componentes centrales, essa luta. MFG! MFG! A importância da economia agrária no Brasil, a força da terra, que é certamente fundamental, a luta da terra, mas sempre meio que tem o papel mesmo da economia brasileira no questão da economia mundial. E aí, nesse sentido, que é uma luta popular pela terra, por contribuir para a terra, mais do domínio, pela possibilidade de produzir e de, a partir desse modelo de produção, você também estabelecer um modelo de democratização do acesso à terra, da economia, do acesso à alimentação, estabelecer um modelo de produção, que são diferentes, um modelo de produção industrial, que são impostos ao Brasil, isso é central de uma luta política para superar os problemas, os problemas estruturados do Brasil. Eu falei aqui, eu falei, porque você colocou no Brasil, da versão do Brasil, da democracia, do Brasil com instituição, da democracia, e em terceiro lugar, o racismo. Então, acho que, esse ponto de cima, isso me traz para entender a relação de transformação do céu brasileiro, pela temperatura. é uma crise muito séria, uma crise circunstancial, é uma crise que eu acho que é na própria, na própria legisla, de acumulação naturalista mesmo. Então, quando você tem uma crise dessa monta, que a gente pode ver na grande cadeira dos Estados Unidos, pode ver também na guerra da Alcântara, que não é uma guerra da Alcântara, mas não é uma guerra mundial, que afeta o preço dos alimentos, afeta a mobilidade, a nossa migração, e tudo isso faz com que a gente veja a questão racial mais como o turismo, porque o aumento da pobreza, o aumento da desigualdade, e também o aumento da violência, porque os grupos que são muito vulneráveis, historicamente, o racismo, que se cobre essa medida. Como resultado disso, você tem a ascensão dos grupos, dos grupos de sujos, até do governo de Estado de Irlanda, e que sempre vamos à sexta-feira do Brasil, que são muito vibrantes, que são muito importantes, que são próximos desafios, que são muito recusadinhas. E também, isso leva também a uma tomada de entorno, que vai fazer com que os confins tocam os mais grandes. Então, eu vejo que o panorama não é um panorama tranquilo. Hoje, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, o governo, tem uma sensibilidade muito grande, por momentos sociais, mas, ainda não custa a voluntários contra os humanos, confundes contra os humanos, então, pouca concentração de Estado. Então, eu acho que é necessário que nós entendamos esse espaço que foi aberto para as empresas de atribuição, não como um espaço de descanso, mas como um espaço de luta. A gente vai lutar, esse espaço, a gente ver loucas não vai lutar, porque é até isso, a gente não esquece. Então, abriu-se um espaço com que as nossas indicações, essas lutas, que a gente entra no conflito da possibilidade de ganhar. o conflito. Então, acho que é esse o único ponto, acho que nós ganhamos a chance de lutar. E essa foi a maior novidade e o maior apoio da morte que aconteceu para essa presidência. Boa noite, gente. Eu sou a Helena, essa aqui é a Júlia, essa aqui é a Marlene. A gente faz parte aqui da coordenação da Casa Laudalina de Campos Mero, que é uma das casas do movimento de mulheres Ogabenário, que constrói ocupações de mulheres no Brasil inteiro. Nós temos agora 13 ocupações, estamos em todas as regiões do Brasil e a gente constrói esse espaço para garantir acolhimento a mulheres vítimas de violência, assistência jurídica, psicológica e social para mulheres que não conseguem esse atendimento do Estado. Então, a gente atua, assim, com o Estado, porque nós fortalecemos a rede de enfrentamento à violência, mas também nós denunciamos o descaso do Estado e, para além disso, nós atuamos além do Estado, construindo esse espaço de politização e de luta coletiva das mulheres pelo fim dessa sociedade que mata mulheres todos os dias. Música Valeu, Natália, Júlia, Marlene, obrigada pela participação e um grande abraço para as mulheres do Movimento Olga Benário Brasil. Você de casa para ficar por dentro de todo o projeto, é só seguir no Instagram Movimento Olga. Em Recife, Pernambuco, uma grande cerimônia marcou a volta do Programa de Aquisição de Alimentos, o PAA. Através dele, o governo compra alimentos da agricultura familiar e doa para escolas, creches, hospitais e famílias em situação de vulnerabilidade. O PAA foi criado em 2003, no início do primeiro governo Lula, mas foi esvaziado durante a gestão Bolsonaro. Agora o programa volta com novidades. Afonso Bezerra e Pedro Estropaçolas acompanharam o evento e mostram pra gente. Música O clima era de festa. Um painel formado por frutas e verduras foi montado na área externa do ginásio Geraldão. Ele simbolizava o retorno do PAA, o Programa de Aquisição de Alimentos do Governo Federal. A retomada do programa foi anunciada no Recife pelo presidente Lula. A notícia foi recebida com esperança e entusiasmo pelos agricultores. O que a gente quer de bom pra gente, a gente pode distribuir pra outras pessoas. A gente também quer ter esse incentivo de mostrar às pessoas o que é ter uma alimentação saudável na sua casa, seja no café da manhã, no almoço ou no jantar. E nós, no campo, a gente providencia isso pras pessoas que estão na cidade. Então, isso é uma coisa muito satisfatória. Eu poder chegar pra minha filha, que hoje tem 10 anos, e mostrar pra ela como é você plantar, ver crescer e poder colher. Bom, a importância pra nós mulheres, principalmente o PAA, é onde nós produzimos a nossa própria alimentação e aí nós tiramos um pouquinho pra ser comercializado e no fortalecimento da nossa família, onde nós podemos comprar uma roupa pros nossos filhos, comprar uma sandália e aí tirando diretamente da nossa produção, da nossa agricultura familiar. Fortalecer a agricultura familiar através do PAA, por um lado, incentivos pequenos produtores a produzirem e permanecerem no campo. Por outro, abastece as famílias em situação de vulnerabilidade, especialmente em grandes centros urbanos. Esse povo tem que comer três vezes por dia, esse povo tem que trabalhar, a gente não quer apenas comer três vezes por dia, a gente quer se vestir bem, a gente quer estudar bem, a gente quer ter carro, a gente quer ter geladeira, a gente quer viajar, a gente quer tudo aquilo que a gente é capaz de produzir. Se formos nós que fizemos, nós temos o direito de ter. O governo federal vai investir 500 milhões de reais neste novo formato do programa, que traz algumas novidades. O PAA agora terá uma frente para incentivar a produção da população indígena quilombola e também de mulheres agricultoras. Então a mulher ser vista nessa retomada, ela é importantíssima, é necessário, é uma retomada necessária. Não só a mulher, mas o envolvimento da diversidade e da agroecologia. Porque a gente muitas vezes produz, não tem a quem vender a produção, e aí vem para aqui, para Recife, para Seasa, e é muito difícil. E a gente, com o PAA, a gente pode vender esses produtos, produzir, e já ter uma venda garantida na nossa comunidade, lá onde a gente mora. Agora tem toda uma expectativa de que o PAA possa cumprir um papel. Acho que nós cumprimos de fazer solidariedade. Agora não. É hora do PAA cumprir o papel de fortalecer quem produz alimento, financiar a produção de alimento, garantir que a gente possa efetivamente, com financiamento, produzir alimento mais saudável, e ao mesmo tempo, na ponta de cá, garantir que a sociedade possa acabar com a fome. São mais de 33 milhões de pessoas passando fome, e o PAA vem, aparece como uma política fundamental, para que a gente possa superar esse cenário de fome, a partir do fortalecimento da agricultura camponesa. A gente entende que, para a gente combater a fome, nós precisamos fortalecer a agricultura camponesa, e o PAA caminha muito nesse sentido, de aliar o combate à fome, a partir de um fortalecimento da agricultura camponesa, da produção de alimentos saudáveis. Com o assunto à cultura, acaba de ser lançado um documentário que conta a história do líder camponês maranhense, Manuel da Conceição, um verdadeiro símbolo de resistência contra a ditadura militar. A repórter Mariana Castro tem os detalhes. Símbolo de resistência à ditadura militar, o maranhense Manuel da Conceição é uma das maiores lideranças sociopolíticas do país, e tem sua história contada em documentário lançado em fevereiro. Perseguido, torturado e exilado, Manuel da Conceição dedicou a sua vida à organização da luta dos direitos dos trabalhadores rurais. Entre diversas prisões, machucados e sem assistência médica, teve uma perna amputada e fincou na história, a marca de sua resistência sob o lema Minha Perna é Minha Classe, título do documentário. Bom, contar a história do Manuel é contar a história do Brasil, né? A gente está falando de um homem que precisa, óbvio, ter esse resgate de memória sobre a vida dele, porque, basicamente, ele começou a questão do Partido dos Trabalhadores, ele começou, fundou junto com Lula, junto com outras pessoas, ele representa a classe dos trabalhadores rurais. Ele se torna uma referência dessa luta. A produção teve início em 2019, com a coleta de relatos, entrevistas e materiais históricos sobre Manuel da Conceição, com o desafio de resumir a sua trajetória em uma hora e meia. Ainda assim, muitas cenas acabaram ficando de fora, por isso a produção cogita fazer uma série documental. A gente teve essa dificuldade de resumir a vida dele em uma hora e trinta, mas a gente já por aí já vê que pelo menos uma série com três capítulos de trinta minutos já se tem, né? E ainda falta muita coisa para ser contada. A produção já realizou exibições em São Luís e Imperatriz, no Maranhão e em São Paulo. Com as condições físicas e psicológicas já debilitadas, Manuel faleceu no dia 19 de julho de 2021, em Imperatriz, interior do Maranhão, onde conviveu até os últimos instantes com a companheira Denise Leal. Muitas vezes ele foi muito visto de maneira negativa pela ditadura, né? Fizeram muita propaganda contra ele e agora não, agora as pessoas sabem quem realmente ele foi e por que ele lutava. Por que ele lutava? Eu acho que todo mundo devia assistir esse filme, todo mundo, dependendo de gostar dele ou não. Mas eu acho que não tem ninguém que não goste de Manuel, só a ditadura mesmo. Filha mais nova, Mariana Nóbrega contribui com movimentos sociais do Maranhão e fala sobre o legado deixado pelo pai e a importância da continuidade dessa luta. Eu acho que é impossível a gente se descolar e não dar continuidade a essa luta. Eu acho que o maior legado que a gente pode ter é dar continuidade a essa luta, é preservar a memória, é fazer com que a gente lute por um mundo que o outro mundo seja possível, um mundo mais justo, mais humano, mais fraterno e solidário. Solidário, né? Onde as pessoas tenham acesso à dignidade, tenham acesso a condições de vida, a melhores condições e que possam estar pensando o campo, principalmente o campo, que é tão marginalizado, né? O campo como lugar de vida, o campo como lugar de arte, o campo como lugar de preservação e de conservação do meio ambiente e da cultura daquele lugar. Estamos aqui para construir o Brasil que precisamos para todos nós. O documentário sobre a vida de Manuel da Conceição está disponível no YouTube. É só procurar na plataforma pelo nome do filme Minha Perna, Minha Classe que você encontra o canal que tem o conteúdo na íntegra. O Bem Viver na TV fica por aqui. Gratidão pela tua companhia em mais um episódio. Se quiser falar com a nossa equipe e mandar sua dúvida, sugestão ou participar da nossa saudação mostrando a sua iniciativa de transformação social, é só escrever para o WhatsApp número 999-22-9623. Grande abraço e até a próxima. Tchau! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho e Legendas por Quintena Coelho